Olá, Vale! Mais uma vez aqui, Mário Brito. E aí? Neste canal. E hoje, faremos uma retrospectiva LGBT 2020. Roda a vinheta! Vamos lá. Vamos. Então vamos. Preparar a base desse joi-sac e até de branco. Ai, Mário Brito. Como foi? Foi ótimo. Vamos lá. Primeiro fato da retrospectiva. Francisco afirma que a população gay tem direito a uma família e que devem ser promovidas as leis que lhes concedam este direito. Muito bom, né? Acho justo. Gente, a Igreja Católica aqui, né? Por toda a história... Um beijo, Francisco. Por toda a história, temos que ter uma evolução e tudo mais. Sim, é verdade. Papa Francisco, um beijo pra ele mesmo. Um beijo. Maravilhoso. Chico. Adoro. Não é o pai do Zezé de Camargo Luciano, mas é o Francisco. Próxima. Ah, esse é o Valor, hein? Adoro. Vamos comentar aqui. Reinaldo Giannichini revela ser pansexual. Lembrando, pra quem não sabe, né? Pans sentem atração sexual por pessoas, né? Não por gêneros. Sim, isso é verdade. Muito bom que ele se assumiu logo, né? Pans, ué, gente. A gente tem que se amar. Muito mais amor pra 2020, que não sejam só Reinaldo Giannichini, como sejam outras e outras pessoas famosas ou anônimas se assumindo ser o que são. Exatamente. E lembrando também que, mesmo que você ache que a pessoa seja gay, punk, enfim, lesca, você não tem que tirar a pessoa do armário, gente. E a pessoa tem um tempo dela, sabe? Exatamente. Uma pessoa que sente uma necessidade daquela pessoa ali. E é pescaço, fica certeza. Gente, deixa a pessoa. Tenho vergonha dessas pessoas. Peço pra Deus não me tornar uma terra. Porque às vezes não é difícil, mas tudo bem. A gente tem que esperar o tempo de cada pessoa. Evolução, com certeza, né? Sim. Vamos pro próximo. Muito bom. Esse próximo é dos nossos vizinhos aqui. Casal gay que fez história na Bolívia como o primeiro a formalizar uma união entre pessoas do mesmo sexo. Muito bom, né? Arrasou. Arrasou. Palmas para eles. Entregou tudo. Eu acho ótimo. Quatro. Ellen Page se declara transgênero e pede para ser chamada de Elliot Page. Gente, adora. É assim que dá gravado. Ou é moto, ou é gente patucando. Ou é a Vincide, engraçando que a gente deu a notícia dela. Ai. Ai, meu Deus. Ai. Obrigada. Ai, tô chorando. Chorei. Ai, vou fazer emoções. Quero entrar e viver. Eu vou pra próxima. Vou me recompor. Ai, ai. Próxima. Sarah McBride é eleita a primeira senadora estadual transgênero nos Estados Unidos. Obrigada. Muito obrigada, congressman. Meu nome é Sarah McBride e eu sou uma américa transgênero transgênero. Maravilhoso. Vocês estão arregaçando aí. Isso mesmo, Sarah. Arrasa. Se joga na pista. Se joga. E é isso aí. Muito bom. Gostei. Próximo. Travesti Dandara, morta brutalmente em 2017, dará nome a rua em Fortaleza. Gente, muito bom também, porque eu acompanhei essa notícia da Dandara desde a época que aconteceu lá em 2017, como ela foi morta brutalmente e agora uma homenagem. Claro que não conforta a dor da família, a dor dos amigos, mas fica aí, assim, eternizada em nossas memórias. Grande homenagem. Continuando os assuntos aqui, que os trans foram bastante, né? Sim. Tiveram uma visibilidade. Que bom que assim seja e que a gente, né, consiga debater mais assuntos motivos. Então, dupla sertaneja Pedro Mota e Henrique é acusada de transfobia em música. A música se chama Lili, né? E com isso eles mudaram a letra da música. A música dizia o seguinte, ô Lili, ô Lili, por que você mentiu pra mim? Ô Lili, ô Lili, o amor da minha vida é um travesti. Depois de toda repercussão, eles mudaram a letra, né? Parece que não oficialmente ainda, mas se retrataram no Instagram, cantando uma nova versão, que passou a ser, ô Lili, ô Lili, não precisa esconder de mim. Ô Lili, ô Lili, o amor da minha vida é uma travesti. E eles finalizam dizendo, não tenho preconceito, eu vou te assumir. Gente, eu achei muito importante esse assunto dessa letra transfóbica. Quando ela saiu, eu debati nas minhas redes sociais. Inclusive, eu soube dessa história por conta do Mário. Sim, quem me acompanha sabe que eu postei e tudo mais. E eu acredito que a dupla só veio... Só veio a público se esclarecer e tudo mais, mudar a letra da música. Depois eu remunho isso todo que deu. Claro que é importante, graças a Deus, eles estão usando agora a visibilidade trans pra se retratar, pra gerar outros assuntos, debater toda a situação. Mas foi um lamentável tudo isso, essa letra me deixou muito chateada. Inclusive, a gente tava pesquisando antes de fazer esse vídeo, né? E eles estão procurando uma modelo trans para fazer o videoclipe, parece que é alguma coisa assim. Pra protagonizar. Então assim, eu sei que vão achar, ai, Pink Money e tudo mais, mas gente, não julguem. Vamos esperar o resultado de todo o trabalho pra gente continuar debatendo o assunto. Exatamente. Pelo menos retrataram, né? Estão aí agora em prol dessa questão. Dessa causa. Exato. E é isso. E é isso. Mas vamos lá para os próximos tópicos. Aproveitando candidatos LGBTs eleitos em 2020. Muito bom, gente. Foi um ano muito importante na política que, graças a Deus, a gente cada vez mais está criando visibilidade, ainda mais em todas as áreas. Não só artisticamente, mas tipo, uma coisa que é muito importante no nosso país é a política. E tem essas pessoas que você representa aí de uma importância muito necessária. Muito bom. Exatamente isso que o Mário falou, né? E aproveitando o gancho, vamos falar aqui da Erika Hilton, né? Sim, maravilhosa. Maravilhosa. Ai, primeira vereadora trans negra eleita de São Paulo com mais de 50 mil votos. Gente, que orgulho. Que orgulho, cara. Que orgulho. Orgulho dela por nos representar e orgulho também das pessoas que a elegeram, que tiveram coragem, foram às urnas e votaram. Exatamente. E também teve o Tami Miranda, né? Que foi eleito com mais de 43 mil votos. Outra representatividade muito importante para a gente. Sim. Que felicidade, né? Um ano tão difícil para todos a gente ter essa visibilidade. Que quem nos representa lá é muito importante mesmo, gente. A gente acha que não, mas política é um assunto que eu acho muito necessário. Que todos deveriam tirar um tempo no dia, assim, para pesquisar e tudo mais. É isso aí. E apenas lembrando ainda desse tópico, né? Que foram mais de 25 políticos LGBT eleitos, né? Então... Muita gente. Que bom. E que tenhamos muito mais em breve. Que tenhamos muito mais em breve. Que tenhamos muito mais em breve. É isso. Arrasou. Arrasou. Então esse vídeo foram os tópicos que nós encontramos e achamos interessantes, né? Antes colocarmos aqui nessa pequena retrospectiva algo que simbolize o que foi o ano de 2020, assim, para nós LGBTs. Exatamente. E se você acha que faltou alguma informação, deixa nos comentários, né? Vamos abrangir aí, caso não conhecemos algum caso. Claro que teve muitas mais coisas, mas a gente peneirou o máximo para a gente colocar em um vídeo. Ou que a gente tinha propriedade também para falar o que a gente também, né? Exatamente. A gente viu, a gente comentou, a gente se conversou. Já estávamos ali dentro do assunto. Sim, há tempos. É isso aí. Bom, se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixa aquele like. Não se esqueçam de se inscrever no canal, assinar o sininho de notificação, comentar. Entendeu? E é isso. Porque toda vez que tiver vídeo novo, vai estar lá. Além de tudo, você aprende sobre temas LGBTs, investimento, viagens. Eu adoro. Aqui, ó. Vamos que vamos. Vamos fazer esse vale virar, né? Porque... 2021 é o ano, né? É o ano. É o ano das metas. É o ano de tudo. Eu acredito. É isso. Então, obrigada por assistir o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo. Arrasou.